olá meus amores tudo bem com vocês hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui de livros 365 o cadu reis de blumenau ele me sugeriu que eu fizesse um vídeo mostrando meus top 10 de livros 365 e assim vou falar pra vocês é eu como tenho muito livro 365 mas tem quase uns 40 por aí devido à quantidade não ser pouca porque 40 livros 365 não são poucos livros né é uma coleção zinha bem razoável né tirar 10 dos meus preferidinhos os meus queridinhos é um pouco difícil porque eu encontrei é ultimamente umas pérolas maravilhosas de livro 365 que eu quando comecei adquirindo esse aqui eu jamais achei que ia comprar mais algum livro eu achei que era só esse que eu achei bonitinho porque era a capa da disney né com os personagens da disney e achei que não ia comprar mais livro 365 nenhum e hoje eu já tô com isso tudo tá e acredito que não vá parar por aí porque acabou virando um vício comprar 365 então sempre lançando é temas novos né temas diferente tem alguns que são bem mais simples zinhos tem uns que tem que nem esse branco que tem um fundo né para colorir além do desenho e estão sempre inovando nos temas mas então olha é não sei se realmente são meus top 10 ou se eu tenho meus top 20 gente não sei dizer de repente seria top 20 né mas vamos ficar no top 10 só né mas meu coração apertou de eu não pegar alguns lá que também são meus queridinhos eu vou botar aqui do lado esses livros e a gente vai falando de um por um tá começando aqui com esse né que era ali realmente o primeiro que tava na fila tadinho ele já tá bem zoadinho bem bem detonado porque é um livro realmente bem antigo ele me acompanha desde o início da carreira aqui de youtube né e já se pediram muitos coloridos nesse livro e continuam pedindo tá então coitado ele já tá bem bem cansadinho tá cheio gente tá cheio de de colorido nele tá eu vou te passar muito tem muito gente muito colorido eu acho que 365 esse é o livro que eu tenho mais imagens coloridas gente acredito que esse seja com a capa transparente aqui ó que seja o meu mais colorido tá tem uns que estão bem bonitos outros nem tanto né tem uns que eu usei a imaginação outros a criatividade e outros eu já não estava lá né muito criativa nesse dia então que nem esse aqui né eu inventei isso aqui pra dizer que ela tava sentada que ela não estava nadando e deveria ter feito um toquinho maior né fiz um toco tão humilde né poderia ter feito uma pedra lá no fundo do mar maior né gente mas é o que deu a cabeça naquele dia né então assim temos sim temos muito colorido nesse nesse livro gente muito colorido muito colorido mesmo esse eu fiz esses dias aqui com o as tape né colher as tape em volta né para quem não viu o vídeo tá aí no canal é decorando né com as tape tá então a gente pode fazer isso em qualquer desenho e sim gente tem muito 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 colorido esse é o meu preferidinho porque são desenhos da disney gente eu amo a disney desde bem criança tá um que eu acho que eu acho que é o queridinho também de muitos é a turma da mônica né turma da mônica quem não gosta né eu acho que é raro quem não gosta da mônica da magali do cascão do cebolinha eu acho que é uma preferência nacional né assim como eu né também temos muitos coloridos aqui mas ele não chega aos pés do da disney tá da disney vai ter mais imagens coloridas apesar de esse acho que ser o segundo a ter mais imagens coloridas tá com certeza esse é o que tem mas a gente está em segundo lugar aqui não tem tantas assim né e sim eu amo esse meu que também já tá ficando um pouquinho batido mas ele ainda tá bem inteirão gente e outros que eu gosto bastante que são a turminha né aqui eu coloquei os três que se trata de um personagem né então não escolhi um livro eu escolhi o personagem a barbe né que é uma querida pra muitos né pra muitas meninas e esse foi meu primeiro livro adquirido da barbe tá e esse é da barbe esse também eu fiz uma parede um washi tape também é o que vai ter mais imagens coloridas tá os outros vai ter uma outra imagem colorida esse é o meu principal porque é o primeiro e esses dois faz parte dessa coleção eu até tava no há um tempo atrás falando com vocês de uma outra capa que ela tá grande aqui na capa com o cabelo de trança jogado pra frente que eu queria aquele livro mas ele descobri que tem esse mesmo papel aqui tá amarelado eu acho que até um pouquinho mais amarelado que esse é o primeiro livro dessa coleção esse aqui já foi o segundo na época quando eu comprei esse eu acho que tinha aquele mas eu achei que era bem parecido das imagens e não achei necessário né então assim esse é meu terceiro da coleção outro é esse aqui eu tenho esse amo ele tem bastante coisa colorida também ele também é bem lá do início do canal tá bem do iniciozinho lá do canal só tô passando rapidinho pra vocês verem que tem realmente coisa colorida e resolvi adquirir esse aqui porque eles são capas diferentes né eu fiquei louquinha quando eu vi e falei preciso preciso de mais um livro para coleção bom ficou aqui um livro para coleção realmente ele é grande tá vendo ele é enorme gente ele é enorme tá nem cabendo na câmera porque minha câmera não tá alta mas ele é o mesmo tá a única coisa que difere é a capa ele foi o primeiro a ser lançado depois lançaram esse aqui menor com essa capa mas ele é o mesmo se a gente for abrir e folhear aqui ó o primeiro desenho dele cadê ó ai não é essa desculpe gente me desculpe é essa aqui vem gente cadê é essa mesmo ai meu deus é essa tá é que essa daqui acho que está modificada nessa que botaram a heaven queen é não é a apple white mesmo e olha não liga não gente tem dia que eu tomei a trololó tá então então é são as mesmas a gente virar outra folha aqui são as mesmas as mesmas e assim a gente vai continuar o livro todo tá a próxima essa daqui que é a filha da chapeuzinho vermelho e essa outra aqui e assim a gente vai até o final do livro é o mesmo livro só que esse aqui tamanho reduzido com as imagens no papel bem branquinho e essa daqui é uma versão com papel um papel reciclado o papel de papel jornal reciclado mais difícil de colorir e essa barba que eu estou procurando que eu estava procurando né é do mesmo tamanho desse com os mesmos tipos de papel tá e ele é desse tamanho enorme gente ele é muito grande gente muito grande mesmo uma pena que eles pararam de fazer esse tamanho né eles reduziram muito 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 mesmo né então esse daqui no caso é meu terceiro não sei que meu quarto é meu quarto quarto lugar esse daqui seria meu primeiro lugar porque é é o livro mais encantador que vocês possam imaginar gente as imagens são super bem feitas são assim ó com paisagens tá a maioria deles tá a maioria deles tem paisagens pra você é fazer o colorido não é só aquela imagem jogado uma uma maçã um cachorro um gato algum objeto jogado não gente ele tem paisagens no livro é raro um ou outro que possa ter uma imagensinha aí assim mais simples mas o livro é praticamente todo assim quer dizer ele é assim seria meu top 10 o meu primeiro se eu não já tivesse amor por aqueles outros que eu já tenho há muito tempo então esse é meu quinto tá e esse livro é lindo gente eu recomendo demais demais porque as imagens são todas assim com cenários completo né então por isso eu recomendo muito página branquinha muito bom de colorir tá recomendo demais esse aqui gente tem que muita muita gente que viu no meu canal adquiriu e fala maravilhas dele porque ele não é um livro só com a imagem né mas é a imagem inteira a página inteira para interagir com ela então esse aqui é meu top 6 né eu tô tô me perdendo ai tô me perdendo ai tô me perdendo ai meu top 7 gente Mas, sim, de 365 para 400, sim, tem um aumentozinho significativo, sim. Mas, gente, algumas imagens aqui são o que a gente gosta de Turma da Mônica, então, a gente vai gostar, tá? E eu já falei que desenhos que tem nas atividades, sim, gente, a gente pode estar colorindo, sim. Tudo que está aqui no livro é para colorir. O do Chico Bento, então, é encantador, tá? O Chico Bento é uma graça, gente. Olha as imagens, tá? São fofas, tá? Então, esse é meu top 7. Esse parzinho aqui. Eu acabei, assim, pegando por par, por coleção, tá? Porque poderia estar lá junto com o da Turma da Mônica. Mas, como a Turma da Mônica é o 365 e são 400, e eu adquiri bem depois, né? Então, eu achei melhor deixar assim, né? Esse é meu top 8, tá? Amo Bob Esponja, tá? Ah, mas é uma esponja quadrada com uma calcinha lá e sem roupa em cima e não sei o quê. Gente, esse livro, eu já ri muito com ele, porque cada imagem que você abre, eles estão com roupa diferente, fazendo um personagem diferente, tá? De tudo quanto é jeito, em todos quanto é lugar. Então, assim, me encantou demais. Eu custei pra adquirir, porque eu achei também que poderia ser tudo igual. Mas, gente, quando eu peguei esse livro aqui em casa e comecei a ver, até meu marido falou, né? Gente, quem ilustrou esse livro tinha uma imaginação muito fértil, porque é um simples bonequinho de Bob Esponja com mil caras, mil personagens, mil roupas. Tem Bob Esponja de tudo quanto é maneira que vocês possam imaginar. E isso faz o livro ficar super fofo, super lindo, tá? Gosto muito, gente. Muito, 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 muito. Sem contar que as folhas são branquinhas, gente. Isso já dá uma satisfação enorme, tá? O próximo, dos meus grandes queridinhos, não sei porque que eu demorei também tanto a adquirir. O Scooby-Doo. Gente, eu amo o Scooby-Doo. Ainda passa e eu, quando passa, eu tenho tempo, eu sento pra ver. Ou o filme, ou o desenho. E dá bastante risada, porque eu sempre gostei, gente. E tem cada imagem aqui, muito engraçadinha, sabe? A cara dos personagens são uma graça desse cachorro, tá? Do Scooby-Doo, do Salsicha, da Velma, da Vilma, do Fred, tá? E o papel também é branco, gente. Algumas imagens são assim, mas os personagens são brancos, tá vendo? O papel é bem branquinho. Então, eu fiquei muito satisfeita de ter adquirido. Tá? Não é aquele livro que você fala, Ai, meu Deus, mas eu fui comprar pra quê isso? Ai! Não, gente. Não é um livro que eu me arrependi de maneira nenhuma, tá? Eu amo. Um outro que eu também custei pra adquirir, porque eu não tinha certeza, porque eu já tenho um livro de meninas, né? Só que ele é em papel jornal, tanto de menina como de menino. Esse aqui não, gente. O papel é branquinho, branquinho. E tem umas meninas, umas princesas nesse livro, começando pela primeira página, gente, que é uma graça. Depois que eu adquiri, gente, eu criei amor por esse livro, porque as imagens que tem aqui das meninas são um encanto, gente. São um encanto. Deixa eu mostrar algumas imagens aqui. Esse livro já tem review de todos eles, tá, gente? Todos eles. É que nem a Barbie. Ela está vestida com roupas diferentes, ó. As meninas são lindas, gente. São lindas. Eu amei. A mesma pessoa que me pediu pra mim mostrar meus top 10, pediu pra mim comprar o parzinho desse, que são os meninos. Bom, eu não adquiri ainda, tá? Mas, assim, acredito que se esse livro tem essa fofura toda, o de menina, o de menino deve seguir a mesma regra. Deve ter aquelas imagens bem fofinhas. Não é porque está escrito livros pra meninos que nós, mulheres ou as meninas, né, não possam adquirir, gente. Não tem nada a ver. É só porque lá deve ter carro, bola, atividades que geralmente é designada a meninos. Mas, hoje em dia, o que menino faz, a menina faz, o que a menina faz, o que o menino faz, não tem mais essa separação, tá? Eu só não adquiri porque eu não tive oportunidade, né? Não tem como eu estar adquirindo todos os livros que eu quero de uma vez só. Mas, sim, pretendo adquirir o de meninos. Quando eu tiver uma oportunidade, sim, vou adquirir e vai fazer companhia pro de meninas, vai ficar um parzinho. O último, que é o décimo, mas não importante, é do sítio do pica-pau amarelo. Bom, gente, esse foi presente que eu ganhei há pouquíssimos tempos, tá? E, por incrível que pareça, dos últimos vídeos meus postados, o vídeo que teve mais visualização sobre qualquer assunto foi esse. E ele nem é livro de colorir, ó. Sítio do pica-pau amarelo, 365, atividade. Não diz que é livro de colorir. Mas, sim, gente, colorir é uma atividade. Eu não sei se foi por isso, né? Porque colorir é, vocês vão concordar comigo, que colorir é uma atividade. Pode ter sido por isso que eles não colocaram aqui. Já que o livro é de atividades, lógico, tem bastante desenhos para colorir, tá? Mas, eu acho que, na realidade, ele deva ter mais atividade de joguinhos, de quebra-cabeças, né? A página é branquinha, gente. E vem sempre aí, ó, falando alguma coisa na página, tá? E, olha, gente, que gracinha as imagens, né? Muito bonitinhas. Então, vai, gente, vai ter desenhos, vai ter atividades, tá? Sim, vai ter. E esse livro foi que alcançou, nos últimos tempos, a maior visualização. Por incrível que pareça. E eu já tinha colocado no carrinho, já tinha tirado, uma amiga minha já tinha me mostrado, comprou, folheou para me ver. E eu acabei ganhando de presente. E eu acabei ganhando de presente. Gente, gostei muito. Não imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro. Porque eu sempre fui aficionada pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Assisti e assisti as reprises várias vezes, porque eu sempre gostei muito da história. Eu já, pequena, ganhei da minha tia o livro do sítio do Pica-Pau Amarelo. E vivia com ele debaixo do braço e lendo, para lá e para cá, o livro. Sentava lá e ia ler a história, né? A partir do momento que eu estava já lendo, aprendi a ler, né? Eu ganhei e não parava de ler. Lia, acabava de ler, lia de novo. Gente, eu amava. Amava, amava, amava. E eu ganhei esse livro, eu não imaginei que eu ia gostar tanto dele, gente. Muito. E, assim, me surpreendeu com a quantidade de visualização que eu não imaginava. E, como eu falei para vocês, gente, foi sofrido muito, 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 muito sofrido escolher ter esta... É... É... Como eu vou dizer? Ter que escolher, né? Ter mesmo que pegar e escolher que livro eu ia colocar nos top 10. Eu colocava uns, tirava, botava outros. Foi bem difícil, tá? Mas, acabei colocando assim, coloquei lá dos primeiros para os últimos. E tem outros lá que não é porque eu ganhei de presente, não é porque seja outro tema que eu não amo. Gente, eu amo todos os meus livros 365. Eu incluo esses nos 365. É 400, mas eles estão incluídos nos meus 365. Eu amo todos eles, cada um deles. Tem lá da Dori, da Galinha Pintadinha e da... De todos. Todos, 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 todos. Então, são muitos temas, né? 40 livros são muitos temas. Então, gente, quero sim, quero adquirir o dos meninos aqui, que para fazer par com essezinho aqui. Quero adquirir o do Pequeno Príncipe. E outros temas aí que tem. Quem sabe ainda de outros super-heróis, não sei dizer. Minha gata está botando a porta abaixo, gente. Ai, ai, ai. Então, gente, é isso, tá? Amei fazer o vídeo, tá? A ideia não tinha me passado pela cabeça de escolher top 10 de 365, tá? E a sugestão de comprar o de menino, tá? E no ar, eu, sim, acabarei comprando, né? Não sei quando, né? Tem vários livros aí da D365 no mercado para vender, né? Os que menos me interessam são, assim, aqueles do super-heróis, né? Esses eu não sou muito chegada. Mas, tirando isso, todos os outros 365 que tem por aí, sim, me interessa, né? E vai fazer crescer minha coleção e aumentar minha satisfação. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Fiquem com Deus. Nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos. Bye, bye, meus amores.